Olá, salve, salve! O Estação Cultura desta terça-feira está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje vamos conversar sobre a peça Palco Babilônia com a atriz Heloísa Palaoro. E continuamos falando sobre teatro com o Nando Ramos, que volta aos palcos no sábado e no domingo com a peça Vamos Cuidar dos Animais. E hoje vamos conferir com o Zé Caradipia, o Chicão Dornelis, o Carlos Dutra e o Tinho Santos o que vai acontecer no show Os 40 Anos do Sol, ou pelo menos um trechinho do que vai acontecer lá, né? Personagens de várias épocas da história da humanidade fazem o espetáculo Palco Babilônia, que tem apresentações hoje e amanhã dentro da programação do Porto Verão Alegre. Essa comédia trata de questões como moral, ética e política. Eu converso agora com a atriz Heloísa Palaoro. Bom, seja bem-vindo à Estação Cultura, tratam sobre essas questões ou também da falta dessas questões também. Sejam bem-vindos. Obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Enfim, o Palco Babilônia voltando dentro dessa programação, como tu disseste. E assim, é uma Babilônia de cenas, uma Babilônia de personagens, Cabral passando, a Rainha Isabel, Sócrates, a Xantipa, a mulher do Sócrates, enfim. É uma comédia que o Néstor Monastério, que é o diretor e está no palco também, ele quis vir para o palco. Agora eu quero estar no palco também e eu quero falar um pouco das histórias, enfim, né? Dessas agruras que é ser diretor e ele vai colocando isso e no meio vão entrando esses personagens, né? Costurando a peça, falando dessa linha de tempo do que é o teatro. Então, é difícil hoje fazer uma comédia e ser mais engraçada do que a nossa política, né? Enfim, a gente está ali e está colocando, por exemplo, eu faço a Rainha Isabel. Então, ela está trazendo, está falando para o Cabral, não é que vamos fazer uma descoberta, vamos fazer, trazer, ir até o Brasil, descobrir, até o Brasil não sabia, né? Vamos descobrir um lugar e ver o que vai dar. E ali as falcatruas e todas as coisas que vão acontecendo, a gente está trazendo, né? Te digo que aqui para a gente é sempre muito legal porque eu estou trabalhando com meu marido, que é o Néstor Monastério, estou trabalhando com o Fernando Vachburguer, que já é da Companhia Etcetera Trau, que nós já temos há 40 anos, né? Quase 40 anos. E essa junção, essa tríade que a gente forma é uma coisa bem legal, assim, é uma coisa que nos traz para esse momento uma diversão, né? E é o que a gente está querendo colocar para o público também. Vale ressaltar, né? Que sempre tem essa questão da diversão, os textos que o Néstor dirige, sempre tem essa questão do humor, sempre forte, mas também sempre tem essa questão crítica também, sempre forte na mesma pegada, né? Na mesma pegada, eu acho que assim, o Néstor há um tempo, ele está, como tu falou, ele está trazendo isso, assim, vamos trazer um humor, mas esse humor ácido, assim, esse humor crítico, né? Para a gente poder rir das nossas próprias desgraças, né? Pelo menos é o que a gente está tentando fazer. E o texto, ontem a gente estava falando sobre uma estreia com o texto do Arthur, e mais um texto do Arthur, a gente está tentando lembrar quantos textos do Arthur tem dentro do Porto Verão Alegre, a gente falou, lembrou de uns três e tinha esquecido do Palco Babilônia. O Palco Babilônia, que a gente foi pegando e foi juntando, né? Também tem Inimigas Íntimas, que está agora nesse final de semana, enfim, são vários. Tem outra estreia, que é o Toque também, né? Sim, que a gente conversou, ontem foi sobre o Toque, ainda estamos conversando aqui. E é dele também, muitas coisas, né? O Arthur já tem essa parceria com o Néstor há bastante tempo, assim, então é aquela coisa assim, vem os textos, a gente modifica um pouco, manda para ele, e é muito bom essa dramaturgia, né? Que é difícil, assim, é difícil a gente ter o nosso dramaturgo aqui, é difícil a gente ter o dramaturgo perto, que eu possa te entrego, tu escreve um pouco, tu me manda de novo, ah, não, eu acho que não, vamos fazer de novo, sabe? Isso nós temos também no Sex Teto, que é uma banda que nós temos que ele também fez as canções, né? Ele escreveu as letras e a gente musicou. Então, a parceria, Homens de Perto já é de muito tempo. De bastante tempo, então, tem a oportunidade de conferir o que está sendo feito no teatro contemporâneo, aqui no Rio Grande do Sul, o que está sendo feito aqui e o que está sendo feito com bastante humor e com bastante senso crítico importante para a gente pensar e tentar modificar o que está nesse momento agora e pensar um pouco como as coisas chegaram até aqui e como a gente pode mudar. Então, palco Babilônia, hoje e amanhã, às 9 horas da noite, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, ali na Avenida Independência, número 75. Luísa, obrigado pela tua presença aí. Obrigado. E uma boa temporada para vocês aí. E vai nos assistir e vocês também, não percam. Palco Babilônia. Certo. Bom, a gente conversou ontem com a Fátima Gimenez também e com o Ayrton Patinete sobre o espetáculo Os 40 Anos do Som, que comemora os 40 anos de lançamento do álbum Som Grande do Sul. A gente falou aqui que não teve lançamento, o pessoal falou que não teve show de lançamento, pois eles estão fazendo um show de lançamento na realidade agora. E 5 dos integrantes, ou integrantes, 4 integrantes, né, dos 5 grupos que participaram do DLP estão aqui no estúdio do Estação Cultura. O Zé Caradípia, o Chicão Dornelis, o Carlos Dutra e o Tinho Santos. E eles mostram agora uma música para a gente que foi apresentada pela música chamada Fora da Rota, que no disco foi gravada pelo grupo Tempera. A gente ouve a música agora e logo seguido, no segundo bloco, a gente conversa. Por favor, música com vocês, Gris. O Zé Caradípia, o Zé Caradípia, o Tinho Santos. Tô olhando na folhinha o dia marcado Pra viagem que vamos fazer Aqui na capital o tempo tá manjado No domingo não se tem o que fazer Ei, 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 ei Eu vou chegar lá fora e vou sair da roda Quero sempre ver o sol nascer E no dia da bata lá de trás da seca Toda chance em punho quando o sol vai se esconder Ei, 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 ei Aqui tá tudo bom, mas tá chegando a hora A mochila tá pronta, vamos se mandar Pé descalço no asfalto, toca na cabeça Pedindo carona nós vamos chegar Eu vou chegar lá fora e vou sair da roda Quero sempre ver o sol nascer O mundo fugiu da vaca lá de trás da seca Qualquer chance em punho quando o sol vai se esconder Ei, 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 ei Aqui tá tudo bom, mas tá chegando a hora A mochila tá pronta, vamos se mandar Pé descalço no asfalto, toca na cabeça Pedindo carona, nós vamos chegar Muito bem, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre os 40 anos do som, espetáculo que acontece hoje no Teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mário Quintana a partir das 8 horas da noite Agora a gente volta a falar sobre artes cênicas O espetáculo infantil Vamos Cuidar dos Animais está em cartaz há 12 anos Foram 1.500 apresentações e agora estão programadas mais duas no sábado e no domingo na Casa de Cultura Mário Quintana Eu converso agora com o Nando Ramos que escreveu o texto e atua e também dirige o espetáculo mas isso é uma derivação do espetáculo, né? Eu tenho uma modificação isso, Nando Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Obrigado, obrigado pelo convite Essa peça derivou do Animais em Perigo que é realmente a peça que vai para 13 anos já de apresentações e aí como o mercado foi chamando as crianças menores ainda do que o pessoal de escola e feiras, enfim que é o carro-chefe que eu participo com a peça começaram a me chamar para crianças menores e o meu interesse é esse mesmo de levar e a criançada ir se conscientizando desde cedo aí eu criei esse Vamos Cuidar dos Animais porque o Animais em Perigo é um pouco assustador para as crianças um pouco maiores Menores, no caso Menores, no caso, exato E também eu percebi durante esses anos todos de trabalho que o público no teatro ele diminuiu diminuiu a faixa etária para as peças infantis então, o que nos anos 80 e 90 crianças de 8, 10 anos iam hoje em dia a criançada está mais no videogame e coisas do tipo ou peças bem segmentadas para a cidade mas quem leva os seus filhos de casa realmente é criança de 2, de 3 então, vamos cuidar dos animais é mais ameno pega mais o que aquela criança pode entender Inclusive a gente tem cada vez mais até um segmento da Tarete Sênix o pessoal fazendo peças para crianças na primeira infância para bebês então, interessante as crianças estão cada vez indo mais cedo para o teatro então, tu acabou adaptando criando um novo texto para as crianças menores qual é essa história e como é que tu trabalha essa história que também tem a questão da preservação ecológica e trabalha a questão do meio ambiente para a criançada, é isso? Exatamente é um trabalho que eu já desenvolvo desde os anos 80 sempre tem um viés ecológico e social então, a gente se surpreende como a criançada já sabe da maioria das coisas que eu questiono um pouco a peça fala de um personagem que é um professor que vai realizar o sonho dele que é, depois de anos na sala de aula enfrentando a criançada ele é convidado para ir fazer um trabalho que seria fazer uma patrulha na beira da praia e mapeando os bichos que ele encontra migrações e coisas assim sempre acompanhado com livros que ele é um grande leitor então, já passa esse viés da leitura para estimular a criançada também então, acontece isso é como se fosse o professor aqui no nosso litoral o que ele encontra é essa fauna transitória pinguins, gaivotas, tartarugas marinhas e tal e o que a gente encontra realmente que a gente vê pinguins na beira da praia tartarugas que vão que são mortas por ingerir plásticos por rede fantasma, enfim e a criançada, por incrível que pareça os mais novos já sabem disso já acompanham na televisão, na internet, enfim ou às vezes até com contato realmente, como essa possibilidade existe de estarem tendo esse contato direto mesmo andando pelas praias já tenha tido talvez esse primeiro contato com esses animais aqui pelo litoral bom, e aí tu vai estar na sala nesse final de semana não, no próximo nesse final de semana, né no sábado e no domingo às 16 horas na sala Lili, Invento o Mundo na Casa de Cultura Mário Quintana e esse projeto que tu já está trabalhando já quase 13 anos também tu já está pensando em um projeto mais adiante para o futuro quais são essas ideias também exato então, como esse trabalho abrangente pegou a criançada aí ele voltou para as crianças menores um pouco com Vamos Cuidar dos Animais e aí sim a exigência de escolas de universidade e de alguns locais que eu vou no interior era o que fazer para os mais velhos né então a gente eu já estreei na verdade esse trabalho em Feira do Livro mas agora a gente está desenvolvendo ele para voltar com toda a força que é o Planeta em Perigo que trabalhará com o mesmo personagem só que daí falando para adultos né falando para ensino médio falando para a universidade tudo isso que a gente tem visto aí bom, agora então o material não faltará né só de de rompimento de barragem aqui nós temos peça para os próximos 20 anos né e fora o nosso rio aqui fora despejo fora redes e acidentes e acidente nuclear então vai ser um trabalho bem duro né bem duro onde a gente eu tento colocar a plateia como participante de tudo isso que está acontecendo cada um com seu próprio consumo irresponsável né achando que está ajudando a fazer alguma coisa viajando para lá e para cá de avião e sem saber que para cada um que está sentado no avião precisam 15 árvores ser plantada só pela pela poluição que o avião causa né então é uma peça para tocar no fundo assim do público adulto para a meta em perigo com conscientização para o público adulto na sequência o que vem então mas antes disso aí está agora em cartaz no final de semana vamos cuidar dos animais aí para público infantil para a primeira idade aí na sala Lili em Vento Mundo lá na Casa de Cultura Mário Quintana dando obrigado pela tua presença aí certo boa sorte aí boa temporada para ti e até a próxima certo? certo eu que agradeço vida longa a TV estamos aí a gente vai para um rápido intervalo mas antes eu tenho uma dica aqui de utilidade pública informação a Casa do Artista Rio Grandense está passando por dificuldades e por isso precisa de doações de materiais de limpeza e alimentos a Casa do Artista Rio Grandense existe desde 1949 e abriga pessoas no meio artístico que já estão aposentadas e não tem recursos a Casa do Artista fica na rua Anchieta 280 em Porto Alegre bom o espetáculo do 40 anos do som também tem a possibilidade a partir da participação do espetáculo do ingresso de também fazer doações daqui a pouco a gente fala sobre isso também a gente vai para um rápido intervalo e logo em seguida a gente tem música e também fala sobre esse espetáculo já voltamos Estação Cultura de volta falando sobre artes plásticas a exposição Fora da Cor de curadoria Diana Zavadil está em cartaz até 1º de março no Caminho dos Antiquários o aberto caminho das artes o espaço trabalha com a ideia de uma arte aberta a todas as manifestações culturais o desafio proposto desta vez para os artistas foi inovar sair dos padrões estéticos de materiais e também das formas já consagradas os 35 trabalhos que integram a exposição fazem parte de uma proposta desafiadora lançada para 12 artistas participantes de grupos de estudos de arte contemporânea que costumam ter o hábito de se encontrar regularmente em Porto Alegre e Santa Maria a ideia era realizar obras fora da cor todos em geral trabalhavam com muita cor nas suas linguagens mas eram bem coloristas e então eu propus o desafio para nós fazermos uma exposição que todos os trabalhos fossem preto branco e podia ter todas as sonalidades entre uma e outra cor também então o nome veio um pouco a partir de que a cor estava fora de questão nós queríamos botar o foco no preto e branco desafio aceito o resultado obtido foi incrível a criatividade se expandiu dentro de diversas linguagens ora figurativos ora abstratos como estes por exemplo com a linha ou a mancha criando verdadeiros espetáculos para o olhar as linhas desenham molas e as molas imitam as linhas ou ainda com fotografias de desenhos como estes da artista Denise Wischmann por vezes são objetos que remetem a pequenas criaturas como estas esculturas do artista Marlon Viana ou até arte que se pode vestir como estas duas saias da artista pesquisadora Suzane Kochmann o resultado foi uma transformação grande no trabalho deles a partir de que as pessoas pintavam com muita cor elas passam no preto e branco então isso traz uma série de questões para eles pesquisarem que tipo de material que nuances eu vou usar vou fazer só um trabalho preto só um trabalho branco então isso trouxe muitos desafios e que eles a partir da exposição eles continuam pesquisando ainda essa questão da cor no trabalho deles dessa transformação o resultado é que surgiram trabalhos muito instigantes dentro dessas tonalidades e o desafio persiste porque eles gostaram muito de fazer isso e ainda estão trabalhando no preto e branco apesar da exposição o desafio foi lançado lá no meio do ano eles trabalharam do meio do ano até o fim do ano para expor mas eles continuam colocando foco e já temos uma outra exposição programada a ideia é levar a exposição de uma forma mais ampla numa nova edição para Santa Maria Música 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 Compadre, vento hoje o dia chegou Compadre, deixe eu andar por seu lar servendo a val cumprindo vagas ladeiras um dia desses sereno em paz outros bravos roteando no ar noites desertos céu negro ou azul e atiçando as ondas no mar compadre, vento hoje o dia chegou compadre, deixa eu andar do teu lar ser temporal em mãos das cordilheiras um dia desses nos fogos do sul outro nos brancos polos sofrer vem e me sofre pro norte ou pro sul só aqui não me deixes ficar ficar não me deixes não me deixes não me deixes não me deixes para, compadre, deixa eu andar do seu lar servendo a val vaga as ladeiras um dia desses nos fogos do sul outro nos brancos polos soprar vem e me sofre pro norte ou pro sul só que não me deixes ficar Bom, essa foi Compadre Vento, música que a gente acabou de ouvir com o Zé Caradípia, com o Chicão Dornelis, com o Carlos Dutra e com o Tinho Santos, que lá na época do lançamento do disco foi gravado pelo grupo Cordas e Rimas Isso é uma música do nosso amigo Paleca, o Paulo César Conceição hoje advogado já até deixou de lado a profissão para fazer outras coisas, antes de tudo também ele é um belo de um escritor o Paleca e ele não seguiu na carreira musical mas legou-nos esse trabalho maravilhoso há 41 anos atrás, quando nós gravamos esse primeiro trabalho de todos nós, foi o primeiro disco de todos que estão aí Pô, interessante, foi o primeiro disco daí várias carreiras surgiram algumas como a gente falou para o ramo musical outras ainda utilizando a música por exemplo, como o Jair Cobb está trabalhando ainda com música mas segue com uma vertente ainda como um ator como um humor ainda utilizando a música exatamente e várias outras carreiras artísticas, musicais o Kalik que era do Rebank continua sempre trabalhou com música continua trabalhando com música com jingles ele é autor do Vida ele do Garay Vida é um tipo de gol inverno, verão etc muito conhecida bom, eu continuo a minha carreira também estou aqui tocando as minhas asas morenas em frente o Tinho aqui do lado ele continua tocando compondo está morando em Itapema né Tinho? moro lá em Itapema alguns anos 16 anos em Santa Catarina e sempre fazendo aquilo que a gente ama que é a música fazer a parte do qual grupo? fruto da época a minha banda na época a banda era fruto da época pois é e os grupos daquela época ali também algumas dessas formações se misturaram depois em alguns outros grupos né? exatamente como agora por exemplo agora né o Gordo que é o o Gordo na época era bem magrinho daí o apelido dele era Gordo é, eu não toco mais né? faz anos tanto é que nós temos aqui 10 anos né? pra tocar essa música nós nem ensaio tivemos só se juros fazia parte do grupo Tempero o Gordo junto com o Elenor de Mendes a Fátima toquei sempre com a Fátima com o Elenor o Nico que está aqui o Nico o Nico Médio vamos lá o Chico Dornéres também na percussão da Muta Fora da Rota é minha e do Nico e o Cordas e Rimas eu estou representando o Cordas e Rimas né? representando eu, o Paulo Paulo de Campos o Rui Morcelli mais o Azemar Azemar Jorge o Chico Dornéres também ali participava do grupo tempero também o Chiquão tocou muitos anos comigo depois também o Chiquão nunca deixou de lado a música ele estava falando ontem com o patinete de tentar definir o que a gente podia definir como esse disco sendo em termos musicais o que? seria uma MPG? ele lançou até um rock rural como é que a gente podia definir a musicalidade desse disco? então logo depois ele criou esse rótulo que é um rótulo que ele inventou a música popular gaúcha a música popular brasileira feita no Rio Grande do Sul pelas suas características muitas vezes rurais muita gente vindo no interior compondo no interior fazendo parte dos grandes festivais como a Califórnia da Canção entre outros grandes festivais pelo Rio Grande de fora nos quais inclusive o patinete esteve ajudando a compor a linha de frente desses festivais que a hora surgiam começaram aí pelo final dos anos 70 início acho que no início em 72 começou a Califórnia da Canção e o patinete já estava lá ajudando gravando o disco ele é o grande ícone em se falando de produção de música aqui no Rio Grande do Sul de todos os tempos um grande beijo a patinete que nós devemos nossas incipientes carreiras naquela época a vontade dele realmente fazer pela música local aliás quem deu o toque para ele fazer esse disco a época esse LP o som grande do sul foi o jornalista grande jornalista Osville Lopes voltado a cultura voltado as coisas a cultura ele mesmo era poeta compositor e adorava estar junto a essa vertente a esse vertedouro natural da nossa música aqui no Rio Grande do Sul e foi uma grande aposta porque eram todos muito jovens e até o patinete falou assim é uma gurizada que não vai conseguir gravar o disco por conta própria então juntar essa gurizada e gravar um disco mais ou menos isso também exatamente foi uma união muito grande ele promoveu o patinete dizia assim te gravei aí eu escolhi o grupo lá e falei assim que a ponte desculpe fazendo como é que chama procurando garimpando garimpando artista ele chegava assim te gravei guri pronto essa época do som grande do sul o chicão d'orneres tinha 18 anos o jair 16 18 18 também tinha 18 quem tinha 16 era o Vitor Hugo cantor eu tinha 21 alguns de nós 20 19 por aí 23 25 anos agora é tudo terceira idade a caminho a caminho na melhor idade a Fátima Gimenez também teve aqui ontem também então essas vozes vão estar reunidas essas vozes esses talentos reunidos hoje novamente pra cantar as canções que estão nesse disco memorando os 40 anos do som mas também alguns convidados também estarão lá hoje também olha o Jair que fazia parte do Rebank vai ser um dos apresentadores o Patinete também estará como sendo homenageado e dizendo algumas palavras pra todo mundo que estiver por lá o jeitão dele muitas palavras o Patinete não é uma pessoa de poucas palavras a gente sempre tem muitas palavras o Paulo Silva também fazia parte do grupo do Falk o Vitor Hugo o irmão dele o Vitor Hugo foi secretário de cultura até bem pouco tempo aqui do estado e é uma das grandes vozes do Rio Grande do Sul isso também estará conosco a noite promete então vou fazer mais uma vez o convite aqui antes de pedir pra vocês tocarem mais um pouquinho pra encerrar o Estação Cultura lembrando que hoje o teatro Bruno Kiefer na Casa de Cultura Mário Quintana a partir das 8 horas da noite e quem quiser levar gêneros de higiene e limpeza pra contribuir pra ajudar a Casa do Artista Rio Grandense também pode fazer essa doação aproveitar esse momento pra fazer essa doação queria agradecer a presença de vocês parabenizar vocês aí pelos 40 anos do lançamento desejar vocês um bom show hoje à noite e pedir pra vocês encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma canção por favor nós que agradecemos a oportunidade todos lá um, dois, três todo ano é ano de fruto mas comeremos só na época todo ano é ano de fruto mas comeremos só na época nós estamos aqui pra provar o que está sobre sua face negra e o seu meio transforma em segredo nós estamos aqui pra provar o que está sobre sua face negra e o seu meio transforma em segredo sem plumbing para provar o que está e o seu meio